Nesse vídeo, os anjos de Dragon Ball vão reagir ao Goku e ao Vegeta. E aí, estão preparados? Ah, e fica até o final, porque vai ter uma surpresinha. Música 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 How fast is it? Hello? 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 Não pode ser, é o Vegeta Vai tomar no teu c**o Não pode ser, é o Cristo Não pode ser Tchau, tchau. 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 Amém.